Olá, boa noite a todos. Esse é um programa especial dos 60 anos do gol do Yuri Gagarin. A gente tem a presença aqui hoje do professor Avelino Ferreira com a gente, com a equipe. Muito obrigado, professor Avelino, por estar com a gente. Nós temos aqui também o Robson, o Hélio e o Gabriel, aqui da equipe do clube. Então, boa noite a todos. E como já é tradicional, antes da gente começar a falar do Vulto Gagarin, a gente vai ficar com os comentários iniciais aqui da equipe do clube. O Gabriel, boa noite. Olá, boa noite a todos. Os últimos dados da Covid-19 em Campos dos Goitacazes desse sábado, dia 12, são 24.973 casos e 949 óbitos, confirmados no total. Permanecemos na fase vermelha, mas tivemos essa semana uma flexibilização no horário de funcionamento do comércio. No Brasil, já somos 13 milhões, 3,5 milhões de casos e 353 mil óbitos confirmados. ontem foi registrado 1.824 mortes no período de 24 horas. Gostaria de perguntar ao Ovelino, Robson e Elio, como a gente tem passado nesse período. Bem, aqui, como nós moramos na mesma cidade, eu acho que moro no centro, moro em Guarulhos, então a situação não é muito diferente. Apesar de ter uns 7, acho que em torno de 7% da população vacinada, temos que manter os nossos cuidados e acho que a segunda dose em torno de 13,53% de pessoas brasileiras. Na verdade, eu já estou vacinado, a primeira dose só, mas os cuidados têm que continuar, isso é óbvio. e eu, desde quando começou, sou professor, e desde quando começou a pandemia, eu estou em casa, totalmente isolado, totalmente, não posso dizer, porque às vezes você tem que sair, vai ao supermercado e tal, mas com muito cuidado. E eu acho que com a demora na vacinação, vai surgindo essas variantes, o que preocupa muito mais, as pessoas ficam realmente apavoradas com o noticiário, porque se surge a variante, o medo é que a vacina, você vê que está sempre se perguntando isso, se a vacina também vai servir para essas novas variantes. Aí já descobriu que a de Manaus, sim, mas e as outras? Quer dizer, os vírus, eu não sei se tem algum biólogo aí, mas vocês sabem, nós sabemos, que eles encontram organismos diferentes e vai fazendo, tendo mutações. Quer dizer, então, quanto mais demora a vacinação, mais perigo nós passamos, principalmente campos, assim como o Rio de Janeiro e muitas cidades, como São Paulo e tal, tem uma periferia que não tem condição de você exigir que a pessoa fique em casa, ela não tem condição de ficar em casa, não é por educação, não, não tem nem espaço a maioria das vezes. E eu moro aqui no Jockey Club, num bairro periférico, que é próximo a muita gente que não tem a mínima condição de manter-se em casa. É claro que a gente sabe que muita gente não quer ficar em casa, os jovens principalmente, mas eu procuro me isolar de tudo isso, é muito ruim, é um tédio que eu sinto. É ali, é ali o mais novo, né? Eu sou o mais velho aqui e ela é o mais novo. Boa noite a todos. É, reforçando tudo o que o professor falou, o velho, o Gabriel, é a gente se manter em casa o que puder e sempre evitar a rua e quando for a rua tomar todos os cuidados enquanto a gente aguarda essa vacina para todos e se prevenir para para a gente ver por mais alguns anos. Então, agora, eu vou começar a compartilhar algumas imagens para a gente poder ter uma conversa livre, né? Sobre sobre os 60 anos do Gagari. Eu selecionei aqui também sobre esses 50 anos aqui em campo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Sim, estou ouvindo. Aqui para mim está falhando um pouquinho a internet, então vai ser um bate-papo livre, então eu vou mostrando aqui algumas imagens e a gente vai conversando, então qualquer um que quiser fazer algum comentário, por favor, sempre a sua vontade. Então, hoje o mundo... Pode falar, Daniela, por favor. O que eu acho, assim, eu não sei vocês, porque eu acho que eu sou, eu acho mesmo que eu sou o mais velho, não que a idade tenha esse tipo de importância, mas eu ainda me tornei jovem antes do cara do Neil Armstrong e a Lua, está certo? então o Gagarin, antes de 68, que ele morre em 68, não é isso? Isso. Eu acho que ele morre em 68. O Gagarin era... Isso? Ele era falado, a gente sabia do Yuri, né, assim, do Yuri Gagarin, até e tal, falava-se muito na cadela, né, na Laica, até 68, 67, 68. Depois do golpe, né, de 64, e os americanos vão mudando a forma do Brasil se olhar, não é? Nós passamos a ser reféns das agências de notícias americanas, então, por exemplo, eu estudava francês, foi proibido, passou a ser inglês na escola, né, quer dizer, então foi mudando muita coisa, eu assistia filmes de franceses, italianos, não é? Espanhóis e tal, e passou só a ser o cinema americano, né, a encher todas as telas, nós americanizamos o país, e aí, a partir de 69, só se falou em Neil Armstrong, né, principalmente, e Bois Aldrin, que tem uma importância muito grande, fantástica, ninguém nega, mas a partir dali, não, não, ninguém sabe mais do Gagarin, a não ser vocês que são ligados a essa ciência, né, antes de você chegar aqui em Campos, Marcelo, e começar com o Clube de Astronomia, e você sabe disso, que nós já conversamos, eu acho, as pessoas não tinham noção do que era astronomia, isso eu digo em termos genéricos, confundiam astronomia com astrologia, então, não tinha, quer dizer, você criou algo em Campos, raro e inédito, e que as pessoas passaram a se voltar, não é? Ao ponto de, até autoridades ironizarem da gente, né, que a gente vive no mundo da Lua e tal, papapá, e o trabalho fantástico dessa ligação sua com o mundo, quer dizer, que mesmo você não sendo de Campos, você fez com que Campos se projetasse para o mundo a partir da astronomia, principalmente, e o, e o, e o, e o Gagarin, se não fosse aquela comemoração de 50 anos, é, é, ninguém sabe de Gagarin, de Yuri Gagarin, desse primeiro voo, não é, da, da, da Laika, nunca mais se falou, e etc, então eu acho importante demais quando você fez aquela comemoração dos 50 anos, que depois você mesmo me disse que foi a única das Américas, né, e a, inclusive com o governo russo mandando, a, enviando dois cosmonautas, né, russos, acho que foi a primeira vez, né, que isso, que aqui recebe isso, junto com o, com o Charles Duke, que é americano, né, que foi a Lua, e a, e se falou muito em Gagarin naquele momento, e aí, depois também parou, agora, você volta a comemorar, e eu fui surpreendido, que eu, porque eu gosto muito, quer dizer, eu me lembro da década de 60, que se falava muito em Gagarin, né, e, e depois morreu completamente, só fomos falar nele, em 2011, olha a diferença, por sua causa, então, eu, eu me emociono, tô falando sério, com, até quando eu vejo documentário, eu me emociono, e eu acho que é importantíssimo o que você tá fazendo, que pra mim foi uma surpresa, esse astropapo, com, com, com pessoas ligadas ao clube, e tudo mais, e, e me sinto honrado de estar participando, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não entendo nada disso, é, pra mim é tudo um mistério, né, e tal, e, e, mas a gente atuou junto muito tempo, e eu acho que é importantíssimo que as pessoas, daqui ou de qualquer lugar, né, saibam, da importância desse voo de Uri Gagarin, a importância da, daquele momento, né, da, do final dos anos 50, para os 60, não tinha essa tecnologia, o que me impressiona, né, muito, e me emociona até hoje, porque não tinha essa tecnologia que tem hoje, ou que teve a partir dos anos 70, então, eu acho que é fantástico o que o clube, você está fazendo, com esse astropapo. Avelino, você faz parte da história, né, do clube, então, a gente tem que agradecer a você também, todo o apoio, né, e aqui, a gente recebeu agora a mensagem, já do, do Paraguai, né, o Vitor Hugo está mandando, olá, que tal, muito interessante, desde Paraguai, o Carlos Pérez, que também é o professor Carlos Pérez, também, mesmo, participou do clube, e participa ainda, né, sempre, está sempre participando com a gente, e foi professor aqui da UEMF, e a gente está, e hoje vai ser um bate-papo livre, né, a gente vai lembrar esse momento, de 50 anos, eu separei as fotos aqui para a gente ver, foi a maior comemoração na América dos 50 anos do Yuri Gagarin, para poucas pessoas que sabem, foi feito aqui em Campos. Bom, o Gagarin, você tinha falado da data, o Avelino, o Gabriel, o Hélio, o Robson, qualquer momento que vocês quiserem fazer comentários, por favor, sinta-se à vontade, você também, Avelino, tá bom? É um bate-papo livre, né? Então, o Yuri Alexevich Gagarin, ele nasceu em 9 de março de 1934, e faleceu no dia 27 de março de 1968, Ah, isso, eu não sabia que era 27 de março de 1968, né? Isso, e eu tenho aqui um pouquinho da história dele, eu vou mostrar algumas imagens, agora, que mostram um pouquinho da história dele. Isso aqui foi produzido pelo Museu de Cosmonáutica de Moscou. Essa aqui foi a casa da infância dele. Ele viveu numa vila chamada Clúshino, e seus pais, eles eram pessoas comuns, o pai de Yuri, ele ocupou vários empregos, trabalhou em vários tipos de empregos diferentes, não é? E a mãe de Yuri, Ana Timofeyer, eu não sei falar russo, né? Timofeyer. Você tem que tomar vodka. Ela gostava muito de ler, e isso influenciou muito o Gagarin. Então, ele passou a maior parte da infância dele nessa vila, e em 1º de setembro de 1941, ele foi à escola, que mais tarde os nazistas ocuparam essa escola, nessa vila, e isso causou a interrupção dos estudos dele. E só em 9 de abril de 1943, ou seja, que o Exército Vermelho libertou a vila, e ele conseguiu voltar a estudar. A gente não teve guerra no nosso território, a gente não sabe o que é isso, né? Mas ali, os nazistas invadiram grande parte da União Soviética, da época Rússia, a União Soviética, já a União Soviética, na época de União Soviética, em 1940. E aí, 30 de setembro de 1949, o Gagarin foi para Moscou, para uma escola profissional, para estudar em uma escola técnica, e em 51 ele se formou na faculdade, com honras, não, ele se formou na escola, ingressou na escola técnica, na cidade de Saratov. E ele trocava trompete. Então, essas imagens aqui são dessa parte da vida dele. Essa tem até a foto nessa escola, não sei como é o sistema escolar, educacional na Rússia, mas essa aí é a aqui está dizendo que o museu lá de Cosmonautica de Moscou tem esse, que é a carteira que o Gagarin usou na escola, mas eu não sei qual escola, é que eles falam vocacional, eu não sei que nível pode a gente aqui. Aí, quando foi em 54, ele participou de um clube de voo, e ele realizou 196 voos nesse clube, e aí ele se formou como piloto e fez o primeiro voo independente, nesse período. E uma coisa interessante, ele era baixinho, no primeiro de 70, ele é 1,65, ele tinha 1,65, e o fato de pouca gente sabe, ele foi capitão antigo de basquete. Com essa altura, é difícil, velho. Olha pela foto e vê que os outros também são baixinhos, por isso que ele foi capitão. Aqui tem um livro que ele escreveu, tem um trecho, que fala o seguinte, o jogo de basquete era apreciado por sua rapidez e vivacidade pelo fato de que o espírito da competição coletiva reinava nele. Jogar bala na cesta e sair do pulo produziu nitidez nos olhos, precisão, quando a sua movimenta se for do corpo. Isso aí são as falas de Gagalho sobre o jogo de basquete. Aí ele entrou, pode falar, Vinho. Não, não, fala, fala, pode continuar. Não, pode falar, você quer só... Não, eu só quero falar, porque assim, me veio à mente a questão do baixinho que nasceu nessa época, porque é o seguinte, os ônibus da minha época de infância e início da juventude, eles tinham de altura, o companheiro Marcelo, 1,70m. Entendeu? Caramba! Então, eu, quando eu fiquei jovem, eu era muito mais alto do que as pessoas, em geral, eu andava de cabeça baixa no ônibus, nos ônibus. Só na década de, na década de 70, final de 60 para 70, é que eles fizeram os ônibus com 1,90m. Está certo? E meu avô calçava 44, e tinha que vir, ele morava em Santa Maria, que é longe daqui, da cidade, ele tinha que vir na cidade, porque tinha um pessoal que fabricava sapatos, que morava ali em frente ao asilo do Carmo. Então, ele vinha, encomendava, tirava medida, um mês depois, ele vinha para pegar o sapato, porque não havia sapatos 44, para você ter uma ideia. Entendeu? Então, o que faz a gente crescer mesmo, assim, na estatura, é... é uma proteína, são proteínas, né? É, mas não... É, bom, eu não me lembro agora, mas tem coisa que faz você crescer, no caso. E aconteceu isso quando a gente começou a ter água tratada, e, assim, foi saneando, vamos dizer, né? E alimentação também, que melhorou na década de 70. Então, nós só temos gente alta, meu pai, que tinha 1,80m, era conhecido como Antônio Grande, não é? E 1,80m, hoje, é uma pessoa normal, assim, você anda na cidade, né? 1,75m, 1,80m e tal. Eu tenho 1,87m. Então, hoje, você vê os jogadores de basquete, etc. Meu sobrinho tem 1,95m, era jogador do Flamengo, de basquete. Só um instantinho, o Carlos Pérez, que é biólogo, que falou aqui, o hormônio do crescimento, que você estava se referindo. Pois é, eu sei, mas, assim, genericamente, que isso tem a ver, né, com alimentação, com saneamento, essas coisas, etc. Então, hoje, é comum você ver as pessoas altas. Então, quando fala, por exemplo, quando eu fui fazer o trabalho sobre Nilo Peçanha, falaram assim, mas a velhina dele é muito baixinho. Eu falei, sim, mas no século XIX, para o XX, quem tinha 1,70m, já era alto. Entendeu? Quer dizer, então, você vê que ele é baixinho aí, nessa foto que você mostrou, mas os outros também não são altos. Verdade. É só esse registro que é, os velhos têm aqui para contar a história, né? Assim, velho é contador de história, né? É, mas tem uma coisa interessante, mas tem uma coisa importante sobre isso, da altura, por isso que eu estou enfatizando a altura, porque a seleção dos primeiros astronautas, eles também não podiam selecionar astronautas muito altos, por causa do tamanho da nave. Ah, sim, eu não sabia disso. Então, por exemplo, astronautas com meta em 90, só foram possíveis ir ao espaço, depois que fizeram uma nave maior, para eles poderem entrar. então, antes você tinha limitação de altura nos astronautas, então, eles não queriam uma pessoa muito alta, porque senão, você teria que fazer uma nave maior, né? Então, por isso que os primeiros astronautas não eram muito altos. Então, você vê que, no geral, eles têm a altura, a altura deles, Marcelo, não é alta, você vê a média ali dos jovens, e são jovens atletas, aqueles ali são escolhidos, militares, jogadores, né? Uhum. E aí, o Ovelino, ele foi para a escola de aviação militar, para pilotos, numa cidade que é Chicalov, se eu falei certo, Chicalovski, escola de aviação de Chicalov, nome da cidade. E em 57, ele se formou, como agora, como piloto militar. Em 57, olha só como é que está pronto. Qual a idade dele? Em 57, ele nasceu em 34. e 4. Então, ele tinha 23 anos de idade. Muito novo, né? Ele tinha 23 anos de idade, né? E aí, no dia 7 de março de 1960, ele se alistou para o primeiro grupo de cosmonautas, a eles aí, o primeiro esquadrão de cosmonautas. E aquele aqui, o Gagari, olha como é que ele era baixinho, né? É, em relação ao que se espera de um astronauta, né? A ideia que as pessoas têm, é uma pessoa comum, né? E esse aqui no meio, que é a pessoa importante também nessa história, que o Ocidente só soube que ele existia quando ele morreu, é o Sergei Karalev, que era o chefe do programa espacial da União Soviética. Ele era um gênio por trás de tudo, né? Nas conquistas dele na área espacial. Então, em 25 de janeiro de 1961, desculpa, em 60 ele entrou como ouvinte no corpo de astronautas. Em 25 de janeiro de 61, ele foi nomeado como cosmonauta. Aí sim. Você vê que é uma rapidez impressionante, impressionante, né? Que aconteceu. Pois é. Ó, e o Yuri era o comandante do nosso departamento, lembrou o instrutor de piloto. Ele tinha baixa altura, cerca de 1,65m no máximo, o peso também era pequeno, ele pesava aproximadamente 60 quilos, mas atarracado, forte e musculoso, né? E ele era um atleta ávido, ele cantou no coral, ele dançava, ele carregava uma carga pesada no trabalho, e eles consideravam que ele era muito competente, né? Tanto teoricamente, na teoria, conhecia muito a parte de engenharia que ele precisava, como também na parte prática. Então, em março de 1961, foram 20 pessoas que foram inscritas no primeiro corpo de astronautas. Ele se alistou em 60, em março, mas só um ano depois, em 20 pessoas que foram oficialmente inscritas, e desses 20, só 12 conseguiram o espaço, desses 20 iniciais. Isso é mostrado, eu acho, naquele filme que você me indicou, mandou para mim, não é isso? Isso. O Gagari é o primeiro homem no espaço. Isso. Eles fizeram uma reprodução boa, né? O cara é até parecido quando jovem, né? Os dois, né? E aí mostra só esses dois mesmo que ficaram, que eram considerados melhores, né? É, os dois selecionados, porque um dos dois é o espaço, né? Era o Yuri Gagari, ou então o Titov, que eram os dois que estavam disputando, né? Para ser o primeiro cosmonauta no espaço. Tanto que o Gagari soube próximo do voo que ele é o espaço, que ele tinha sido selecionado, né? Era uma coisa bem misteriosa essa seleção, né? Lá no filme mostra, né? Era uma coisa assim, eles não tinham... Tem até uma parte interessante nesse filme, que eu recomendo... Aqui estava disponível, acho que no Telecine é o Netflix, mas agora não está mais, tem que assistir no YouTube, né? Mas nesse filme, eles contam que, por exemplo, teve um momento que eles ficaram preocupados no corpo de astronautas, que eles estavam ouvindo a rádio, e estava na rádio, estava mostrando, estava sendo relatado, uma viagem ao espaço, de um astronauta ao espaço. Aí eles acharam que tinha sido passada a perna neles, tinha mandado outra pessoa, mas na verdade era uma novela que estava passando, né? na época, e justamente coincidiu do momento que eles estavam treinando para o espaço, né? É uma novela... É, que eles até usaram para essas questões espaciais, que até usam, eu acho, na Europa também, que é Prometeu, né? Isso. É Prometeu, é uma novela, né? Uma ficção, né? Isso. Eles acharam que era verdade. O que eu achei interessante, Marcelo, é... O filme é emocionante, né? Assim, é... Mas é... Falando sobre a realidade, não é chato, porque geralmente, quando você fala sobre a realidade, fica chato, né? E eles fazem um contraponto ali, muito interessante, da história de vida dele, com a... com alguma... fantasia, vamos dizer assim, né? E é muito interessante. Agora, o que eu não entendo, e vocês aí, que são mais... conhecedores do assunto, é... Eu uma vez já perguntei isso para você, mas você está sempre ocupado, não me deu uma explicação. É... Como que eles conseguem, é... em 61, é... com aquele maquinário, com aquela tecnologia, eles mandarem um cara ao espaço e... 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 e controlarem, quer dizer, com a comunicação, que nós ainda... ainda... o teléfono ainda funcionar, não é o telégrafo, não, era... Era rádio. Hã? Era rádio. Era rádio, mas... mas tinha aqueles negócios do papelzinho, tipo de telégrafo, não era o telégrafo, né? Mas tipo aquilo. Então, como que eles... como é que chega a esta tecnologia? Veja bem, que é muito diferente da de 69. É, a história interessante é a seguinte, o menino, aí que vem a parte... Vou deixar essa imagem aqui na tela, porque ela vai servir para ilustrar o que eu quero falar. Quem estava avançado nessa... É porque a gente está falando que em 41, a guerra acabou em 45, não foi? 16 anos depois da Segunda Guerra Mundial, não é? E a Rússia era arrasada, não é? Pois é, aí o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os alemães desenvolveram os V2, que eram os foguetes que eles usaram para bombardear Londres e Paris. Mas isso foi no finalzinho da guerra, em 44, né? A partir do final de 44, eles começaram a bombardear, porque os ingleses tinham descoberto a base que eles estavam fazendo de bombardear. Aí eles passaram a desenvolver os foguetes na montanha, na Impinemundi, não é? E de lá saiu, de dentro da montanha, lá era a fábrica, e eles saíam depois para ser lançados. Esses V2, que foram desenvolvidos pela equipe do Fombrão, que são a base de todas as outras experiências nessa área. Em 1945, você já tinha foguetes, eram foguetes, eram mísseis, né? mas que já tinham, já eram combustível líquido, você podia controlar ele, a vazão dele para poder bombardear, porque você queria que chegasse em Londres, então você tinha que saber orientar ele, né? Para poder chegar no local que estava previsto. Então, não tinha como fazer um ajuste durante o gol, né? Não tinha controle dessa forma, né? Você tinha que fazer toda a preparação antes do lançamento. E a equipe do Fombrão, ela foi capturar, ela se entregou para os americanos, porque o Hitler tinha mandado eliminar eles. E eles destruíram todo o material, fugiram, se afastaram e se entregaram para os americanos. Então, quando a Nussovete, que foi a primeira a chegar em Berlim, né? Depois ela chegou também, foi a primeira a chegar em Pneumundi, nessa base onde tinham os foguetes. Ela conseguiu os foguetes, mas não conseguiu a equipe que tinha desenvolvido os foguetes. Aí ela precisou de pessoas na União Soviética para desenvolverem toda a pesquisa nessa área, porque os chefes principais da Alemanha se entregaram para os americanos, tanto que os três pioneiros da astronautica são o Tziokovsky, que é russo, no início do século, o Godard, o americano, que lançava foguetes, também faleceu em 40 e pouco, e o Herman Ober, que era romeno, mas foi trabalhar na equipe do Fombral, e ele que é o principal teórico de lançamento de foguete. Então, a parte básica do foguete, o maior teórico do mundo nessa área estava na equipe do Fombral. Por isso que eles conseguiram fazer primeiro... Sabe qual é o combustível que eles usavam? Usavam o álcool de fermentação de batata, junto com o oxigênio. Aí conseguiram fazer aqueles V2. Aí o que aconteceu? A União Soviética, o gênio nessa área na União Soviética era o Sergei Karalev. Sabe onde ele estava? Ele estava na Sibéria, ele estava preso. O Estado tinha mandado ele para a Sibéria, lá, para aqueles espungos. E ele saiu da Sibéria, como não tinha mais ninguém para assumir, ele era o melhor de todos, ele saiu da Sibéria para ser o chefe do programa da União Soviética. Imagina isso. O cara está na Sibéria, disseram que ele perdeu o dente lá, foi uma situação horrível e saiu de lá para ser o chefe do programa da União Soviética. Aí o que a União Soviética fez? Ela precisava de técnicos também, porque ela tinha, pelo menos um foguete para analisá-lo tinha, porque ela tinha capturado. Mas aí ela passou, tem um filme da BBC que mostra isso, eles com o carro desfilando em Berlim, em várias cidades da Alemanha onde a União Soviética tinha controlado, com o carro, chamando os técnicos que trabalharam com o Fombrão para ir trabalhar na União Soviética, oferecendo várias vantagens para eles, anistia, um monte de coisa para eles irem trabalhar na União Soviética. E assim eles conseguiram alguns técnicos. E com essa equipe, e com essa equipe, eles começaram a desenvolver o foguete, mas aí que vem a generalidade do cara leve. O que ele fez? Ele propôs aos militares soviéticos o seguinte, ele ia participar, ele ia ajudar a fazer os foguetes balísticos, mas eles deveriam deixar ele usar esse foguete balístico para a conquista espacial. Ele mostrou a importância tanto em termos de propaganda como a importância de você ter um satélite em órgão da Terra. Então, os primeiros foguetes que foram lançados, que lançaram, que levou o Sputnik, até o que levou o Gagalho foram aproveitados, foram, a base deles era o míssele balístico que eles desenvolveram para atacar os Estados Unidos. Então, é uma história impressionante. Você imagina tudo isso sem ter um computador, como a gente tem hoje. Então, e tanto que o Gagarin, a gente vai ver depois aqui o vídeo dele, o Gagarin, quando foi ao espaço, ele foi numa nave que não tinha controle, não tinha controle da nave. Ela deu a volta e ele desceu nela. E quando ele começou a descer, ela esquentou na atmosfera, quem quiser viu filmes e outros documentários dele, e depois ele ejetou e desceu de paraquedas. Ficou no interior da União Soviética, de paraquedas. Então, foi um momento assim, ele realmente não sabia se ia voltar com vida. Tanto que eles promoveram ele em órgão da Terra. A mãe dele, ouvindo a rádio, soube que ele estava em órgão, porque os soviéticos avisaram que ele estava em órgão da Terra. o mundo todo soube, inclusive na União Soviética que eles souberam. E enquanto estava em órgão da Terra, já saiu o anúncio que ele tinha sido promovido, que eles não sabiam se ele ia chegar com vida. É bem interessante. Aquele aqui, esse aqui é o momento que ele está indo para o foguete. Foi uma hora e quarenta em órgão, não foi? Uma hora e quarenta e pouca. 80 minutos, é mais ou menos isso, uma hora e quarenta, não, uma hora e vinte minutos, vinte e poucos minutos. Uma hora e vinte. São 108 minutos no total. Não, eu acho que, desculpa, é porque eu estou fazendo confusão, porque eu vou mostrar aqui, tem uma capa da manchete, foi isso, oitenta minutos, mas não foram oitenta minutos, não é? Foi mais ou menos o que você falou, o Ed. É porque a manchete publicou no Brasil dizendo que eram oitenta minutos de voo. Mas naquela época que eles colocaram, eles não sabiam bem o tempo e duração, não tinha nem muita informação, né? Eu vou mostrar agora, vamos acompanhar agora? Aquele aqui, olha. E olha só que interessante, olha quem estava atrás no ônibus, que ele estava indo para o foguete. Era o Titove. Alguém ia para o espaço naquele dia, se o Vagari, por alguma razão, quebrasse a perna, acontecesse alguma coisa, pudesse ir, o Titove ia, foi atrás dele. Foi com ele até ele entrar no foguete. Aquele aqui, olha. Esse é o vídeo, vamos assistir agora? Esse aqui é o vídeo do dia 12 de abril de 1961. Aí o Gagarei, fazendo o eletrocardiograma, se preparando para ir ao espaço. Ele fez o eletro no dia 11. Para ver o estado dele. Aí ele botando a roupa para ir ao espaço. Hoje tem essas imagens muito melhores tratadas, mas essas aí são filmagens originais. Dá para ver que tem até umas falhas nelas. Marcelo, eu estava vendo que eles fizeram um voo de teste, acho que com um boneco e um cachorro. e o cachorro sobreviveu. Mas eles fizeram com a Laika, fizeram com vários cachorros antes, né? A Laika foi desde 57, foi um mês depois. E olha agora aqui, essa aqui, Gabriel, essa aqui é uma parte interessantíssima, que eu acho, olha só. Aqui você tem um Gagarin saindo e o Titói atrás dele. Aí que vem aquela lenda, não sei se você não lembra, que o Marcos Pontes contou aqui, Costa Nauta Brasileira, teve algumas vezes aqui em Campos, que ele pegou, foi no mesmo lugar que ele foi lançado, em Baikonur, que agora é no Cazaquistão, que agora é independente. E aí o ônibus, no meio do caminho, o Gagarin deu vontade de se aliviar, o ônibus parou, ele se aliviou, aí todo mundo que vai fazer o lançamento lá, eles param o ônibus no mesmo lugar que o Gagarin parou, eles têm que fazer a mesma coisa que o Gagarin está na sorte. Muito interessante, né, mano? Aí o Gagarin anda para o espaço. Imagina isso, que ninguém no mundo sabia disso. Só eles que estavam lá. É porque até então eles não tinham comunicado nada, eles só comunicam quando está fora da terra, não é isso? Isso, não comunica nada, nada, tudo segredo. A família do Gagarin não sabia. A mãe deles só pela... A gente ficou sabendo quando eles já estavam no espaço. É, ela só pela rádio, falando que a gente tinha sido promovido. foram 108 minutos, mesmo, Elio, o voo. 108, né? 108, são uma hora e 48 minutos. Olha só como é que era apertada a nave. Muito, é isso que eu tinha visto. Naquele 50 anos que mostrou, né, as imagens, e eu fiquei impressionado como é que era... O cara não tinha espaço nenhum. Pois é, ele não tinha nada para fazer. E tem uma história que ele queria saber como é que fazia para ele injetar se eles tivessem algum problema, porque eles tinham medo, ele não sabia a reação do corpo dele no espaço, se ele ia perder a noção, se ele ia perder a consciência, se ele ia perder a orientação, não sei, se ele ia ficar meio doido, né, então eles não deixaram nenhum botão para ele fazer nada. Agora é... Na verdade, o Gagari foi um passageiro, né, desse voo. Foi, foi um passageiro, isso. É impressionante, Ele tinha que fazer para tudo dar certo, né? Agora está repetindo... A nave que ele estava só tinha 2 metros e 40 de... A nave toda... Aí de novo, está repetindo de novo numa melhor qualidade, uma qualidade um pouquinho melhor. Ali que ele foi, naquela bola, na Vostok. eu não gosto desse nome do Vostok. Aí eu... É, mas eu não posso fazer isso, né, eu chamo de Sputnik, porque... Aí quando ele voltou, né... Aí quando ele voltou, ele foi celebrado no mundo inteiro, né? ele teve aqui, né? Teve, é isso que eu vou mostrar agora na sequência. Então, aqui, ó, essa aqui que era a Vostok, a nave que ele foi, né? E olha só a guia, no Brasil agora, a revista Manchete, e foi na época que os Estados Unidos tinha atacado Cuba. Isso, isso. Não é? Que eles tentaram fazer, foi a Bahia dos Porcos, não foi isso? Isso. se eu não estou enganado. Eu não sei se foi em 61. Foi, foi. Foi, né? Foi a Bahia dos Porcos. 61 com Kennedy, né? Isso. Ah, olha aqui, por isso que eu fiz confusão, tá vendo a manchete? Da manchete aqui, ela fala que... que a volta ao mundo em 80 minutos. É, talvez lembrando Júlio Verne, né? Pois é. Ah, chegou uma mensagem aqui do Paulo Rodrigo. O traje espacial está exposto no Museu de Astronomia de Moscou. Obrigado, Paulo. E aqui está a volta ao mundo em 80 minutos. Eu acho que é isso. Eles tentaram fazer alguma analogia com o livro do Júlio Verne, só que não foi esse o tempo do voo, né? Aham, aham. O total foram 108 minutos, como ele tinha tido antes. Aham. É isso que me fez confusão antes aqui. Desculpe. Você sabe, Marcelo, a velocidade da nave, não? É mais de 20 mil quilômetros por hora. no espaço, né? Aham. Para poder completar uma ordem entre o mundo da terra. 28 mil quilômetros por hora. Pode falar, ou é? Desculpe, Robson? na velocidade da nave foi 28 mil quilômetros. A velocidade máxima, né? Que ela alcançou, né? Imagina. Você imagina isso, Robson? Em 61... Entende? É o que me impressiona, Marcelo. É verdade. Por mais que você explique, você é cientista e sabe disso, parece que fácil, né? Quando você tem uma explicação lógica, é fácil, mas você tem que dar direito a nós, a mim, por exemplo, que sou leigo, um simples mortal, e que pensa assim, como você pensa em 28 mil quilômetros por hora em 1961? Entendeu? Pois é. É impressionante mesmo, Virgínio. E você imagina como é que é impressionante esse feito, que até hoje o Brasil não tem foguete para colocar um saltete em óbito. Isso foi em 61. É isso mesmo. Aqui, a gente tem uma contribuição aqui, a Oksana Kitaeva, que falou que foi o Museu de Cosmonáutica de Moscou. É isso mesmo. Inclusive, algumas imagens que a gente está apresentando aqui, os slides, foram produzidas pelo modelo de Cosmonáutica de Moscou. Agora, você imagina, assim, que em 61, nós estamos hoje 60 anos nesse voo, e no Brasil ainda não tem um foguete que coloca um saltete em órbita, que foi em 57. Você vê o feito que foi, né? E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Com toda a tecnologia. Obrigado, Oksana, pela contribuição. Então, foi um grande feito mesmo esse lançamento. Isso daqui é repercussão aqui no Brasil, né? Essa daí, se eu não me engano, é a revista Cruzeiro. Agora, é o Gagari aqui no Brasil. Isso daqui é o Gagari aqui no Rio de Janeiro. Eu li a reportagem, por conta, eu reli de novo essa reportagem, e tem uma coisa interessante que eles falam assim, a população não está nem sensibilizada com a vinda dele. Também, eles devem ter tido anúncio breve. Eu vi nos jornais, eram as notinhas pequenas, assim, só no dia que ele estava chegando que saiu que ele estava vindo ao Brasil. no final das seis horas por aí no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, para quem estava acompanhando, foi uma celebração, né, vinda dele aqui, né? Então, aqui algumas imagens dele. Aqui deve ser no Rio ainda, né? Acho que ele desfilou no carro de bombeiro. Tem um carro de bombeiro aqui na frente. Isso foi em 61. Se não me engano, foi agosto, foi final de... Foi entre julho e agosto. Eu esqueci de não botar a data aqui, desculpa. O Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, não é isso? Eu não conheço o Lacerda. Ele era governador da Guanabara, não era isso? Não tinha separado ainda. Não tinha tido a fusão ainda. Foi em 74. A fusão foi em 74. Com a ponte, né? Ele era governador da Guanabara. Então, na verdade, ele esteve na Guanabara. Isso. Que era a capital do Brasil. Ou já tinha mudado para Brasília? Não, não. Tinha mudado, mas tudo ainda era o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, porque eles estavam... Mudou o parlamento, mas Brasília não tinha nada. Então, era tudo no Rio ainda, né? Durou uns anos ainda, né? Porque a Brasília foi inaugurada em 60. Então, oficialmente, a capital já era Brasília. Brasília. Mas o Rio de Janeiro ainda era a capital política. Isso. Tanto é que o golpe de 64, ele se dá no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele não se dá em Brasília. Os militares, eles marcham de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, que o governador da Guanabara era golpista também. quer dizer, o Rio era a cidade mais importante, né? Assim, esse capital da República, mas ainda tinha um peso enorme, né? Das coisas federais, vamos dizer assim, né? Eles tinham transferido o pessoal e tal, mas Brasília ainda não tinha nada, né? E a representação do Brasil era o Rio de Janeiro. E Carlos Lacerda é interessante, porque Carlos Lacerda, ele começa a vida política no Partido Comunista. E nessa época aí, ele era da UDN, fascista, né? Ele mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, sei lá. É aqui, o Gagarin aqui? Mas sim, mas tinha um nome e uma importância muito grande. E assim, e foi um feito a vinda de Gagarin, né? Ele foi muito bem recebido em Cuba, né? É, foi. Alguns dias antes ele esteve em Cuba. É por isso que eu estou falando que eu acho que foi no final de julho, nesse agosto, porque no dia 26 de julho ele esteve em Cuba, que foi a celebração acho que da Revolução Cubana. Ah, o Gênio Quadro de jaleco, né? É porque o Gênio Quadro eu acho que estava... Eu não tinha uma coisa que ele usava jaleco. Eu acho que você pode falar melhor do que eu por causa dos professores, não é isso? Então é de jaleco, não tá? O Gênio era louquíssimo, né? Ele tinha... Ele era... O inusitado era com o Gênio, então eu já conhecia ele mais velho, né? Porque ele foi caçado, se afastou, né? Foi preso e tal. Eu já conhecia ele depois, né? Mas ele não mudou as características, era isso mesmo, quer dizer, a reunião oficial e tudo mais e ele de jaleco. Mas não era porque ele estava... Tinha uma coisa que ele estava usando jaleco para os professores? Não era isso? Não tinha isso? Ah, não sei. Teve um momento que ele estava defendendo, ele estava falando dos professores, aí ele passou a usar jaleco para valorizar os professores. Não, eu posso estar enganado, se alguém souber... É, mas eu não sei. Eu não sei. E aqui, olha só, na manchete, aí a vida do Gagarin mudou, depois que foi o espaço. Ele não teve mais sossego, né? Você viu lá no filme também? A você mesmo me contou a história do Neil Armstrong, né? Não, do Buzz Aldrin. Buzz Aldrin. Não, não, do Neil Armstrong, que se perdeu. Ele, depois da fama toda, virou herói internacional e tal e acabou na bebida, né? e tudo. Ele se perdeu, né? Foi o Buzz Aldrin. Não, o Neil Armstrong. Não, o Neil Armstrong, ele se isolou. Ele não dava entrevista. Se isolou isso, enlouqueceu. E o Buzz Aldrin, de certa maneira, também. Depois voltou ao normal. Mas o Gagarin não teve muito tempo, porque ele morre cedo, né? É, em 68 ele morreu. Ele continuou sendo piloto de testes, né? Olha aqui agora. Aqui, eu acho que é no Rio. Eu não tenho certeza de onde é essa imagem. Mas eu acredito que é no Rio de Janeiro. Aqui é no Rio. É no Rio, sim. Fatos e Fotos. Essa revista é da Manchete também, né? Eu tentei ver se eu conseguia esse exemplar da Fatos e Fotos, mas eu não consegui. Porque não tem na Biblioteca Nacional a Fatos e Fotos, só tem a Manchete. Aqui, ele com alguns aviadores, né? Isso depois do voo. Muito interessante. E agora, o evento de 2011. O quarto encontro da Internacional da Astronomia. Foi a primeira vez, eu acho, no Brasil, que a gente teve uma cidade com quatro astronautas de modo simultâneo, de três nacionalidades. Isso, isso, isso. Aqui, ó. Benino, você lembra? A chegada no aeroporto, né? É, no aeroporto aqui de campo. Aí está nessa imagem. Você está aqui, né, Benino? Aqui, o vice-prefeito, né? É o médico. É, pelo menos, né? Foi lá, né? É, e a gente teve aqui o Avelino e foi com apoio da prefeitura e a prefeita era a Rosinha. A Rosinha. E aqui, foi o maior evento, né? Já realizado. E aqui a gente tem o Alec Patóssio, que teve na Estação Espaçal Internacional. Retornou há alguns anos, né? Depois ele ainda retornou. O Pavel Vino Gradov. O Charlie Dunk, que foi na Missão Apolo 16. E o Marcos Ponte. Olha o peso aqui, né? Nesse evento. Um dos maiores eventos. Marcelo. Pode falar, filho. Robson, ali, Gabriel. Nós fomos buscar... Chegou um momento que falaram assim, mas, Marcelo, como que esses caras vêm do Rio, de ônibus, né? Assim, como é que vêm? Vai alugar um carro, vêm numa van, longe pra caramba. Os caras importantíssimos, né? E tal. A gente com aquela imagem, né? Do astronauta. O cara vem do governo da Rússia, vem o... Como é que chama? Os caras do consulado e tal. Quer dizer, tudo envolvido, nível oficial, e a gente vai trazer os caras de carro do Rio pra cá. Aí eu aluguei um avião, você lembra? Eu aluguei um aviãozinho, né? E fomos eu e você, não foi, Viviane, encontrar com o Charlie Dunk lá no Santos Dumont? Isso. Foi um avião pequenininho, né? Um avião pequenininho. Aí o avião demorava a decolar, aquele calor infernal. Aí eu fiquei preocupado com eles. Aí o Xavier falou pra você que já estava acostumado. Quando houve uma trepidação no avião assim e tal, né? Ele falou, não, isso nós já estamos acostumados. Eu preocupado, né? E ficaram muito satisfeitos, né? E os pilotos depois vieram correndo pra poder pegar o nome de quem estava vindo no avião. Eles não deram a mínima pra gente, os pilotos do avião, né? Quando entrou, eram mais alguns passageiros da viagem. Só depois que eles descobriram quem era, que eles vieram correndo pra poder pegar o nome de todo mundo, querendo notar o nome de todo mundo. O Paulo aqui tá mandando a saudação, Paulo. Boa noite, Paulo. Lá de Vitória, no Espírito Santo. É, então, esse evento foi um evento grandioso aqui, os quatro aqui, ó. No Avelino, ali. Ah, eu tô ali. É, rapaz, isso aí é histórico. Isso nunca ocorreu no Brasil, Marcelo. Não, não, nunca mais. Depois desse evento. Não, não ocorreu. E poucas pessoas... E é engraçado que saiu em vários jornais aqui do Brasil, né? Mas saiu na Rússia, porque foi... O evento foi coberto pelo Diário da Rússia. Isso. Que agora é o Sputnik. É o Sputnik News, não é? Ela é da Rússia. Então, essas reportagens, essas fotos todinhas circularam o mundo. Tem uma foto aqui que é essa daqui, quer ver? Aqui tá todo mundo aqui, né? As pessoas que estavam recebendo. E receberam eles com flores, né? Que é uma... Ali... Com a bandeirinha, com a bandeirinha. Aqui no canto é o cônsul, né? O representante do cônsulado da Rússia. Todos aqui juntos. Rapaz, me emociona isso. Eu não tinha visto isso, essas fotos. Aqui, ó. Essa foto. Essa foto é uma foto icônica, né? Do evento, né? É. Você mandou isso pra lá, Marcelo? Pra... Pra quê? Pra Rússia? É. Saiu, saiu na Rússia, saiu em tudo que é lugar. Eles estavam aqui, tinha jornalista da Rússia aqui. Ah, eu queria ver isso, ter alguma coisa nesse sentido, até para aqui, porque eu tô vendo aqui agora. Tá até me emocionando, porque eu não... Eu não vi. e você participando, você participa com uma certa preocupação pra que tudo dê certo, né? Você acaba não reparando em alguns detalhes. Eu tô vendo aqui agora a criançada. É, os russos rindo, olha só. Ah, eles adoraram. Nós levamos ele ao Imbé, eles adoraram, né? Aqueles aqui, ó. É. Eu queria dar a autoria das fotos, mas eu não tenho aqui a autoria das fotos. Eu não sei quem foi que tirou as fotos, né? É, é... Tinha muito fotógrafo ali, né? Também. Será que não é da prefeitura, as revistas? É, pode ser da prefeitura também. Também tinha um peninho batendo foto também. Eu não sei quem foi o autor específico dessas fotos aqui, né? Porque eu gostaria de dar a autoria. Sim, mas você pode... Você pode depois perguntar a César, que... Porque, assim, um fotógrafo oficial, né? Porque eu acho que... Pode ter sido ele, né? Pode ter sido ele. E ele é muito bom, por sinal, né? Eu não falo com ele, mas é muito bom. Teve uma capoeira. E esse aqui é lá no Tremão, né? É aí que dá para ver como é que foi esse evento, né? A gente tem aqui do Uruguai, de Rezuela... Só um instante, Marcelo. O Hélio, Gabriel e Robson não participaram, não? Eu acho que foi o meu primeiro encontro. Eu não estava na cidade, não, nessa época. Ah, não estava, né? Sabe por quê? E você, Robson? Não, eu também não participei, não. Porque foi fantástico. E olha só aqui o que a gente conseguiu fazer. Olha, então, não... Sem o apoio da prefeitura, nada disso seria possível. Isso é importante dizer, né? Eu não posso... É, é, é. Isso é importante. Sem o apoio da prefeitura. Então, a gente quer agradecer muito a prefeita Rosinha Garotinho. Sim, sim. O Abelino, que é o presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Então, sem o apoio, não seria nada disso possível, né? Abelino, muito obrigado. E aqui, Marcelo, você é uma joia aqui, rapaz. Olha só. Não, mostrar para o Robson, Gabriel, Hélio, que o Marcelo mandou fazer. Olha a quantidade de países e dos continentes. Entende? Você tem a China, né? Eu sim. E o cuidado de colocar ali, né? China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, né? Romênia. Você tem Portugal, né? Assim, você tem os continentes ali. Aqui a gente tem do Uruguai, aqui no Uruguai, Venezuela. Aqui tem o Jinzu, que é o diretor do planejado de Pequim. É o Manoj Pai da Índia. Da Índia. Da Índia. O Mike Simons, dos Estados Unidos. Aqui é o cônsul, né? Vocês estão vendo a seta, né? Aqui é o cônsul, representante e consulado da Rússia, o Avelino. Aqui está o Charlie Dunks, o Marcos Pontes, o pessoal da Marcos Pontes, brasileiro, que ajudou muita gente. Ele veio a vários eventos aqui em campo. É o Pavel Vinogradov, o cosmonauta russo. Não, desculpe, o Alec Kotov, o cosmonauta russo. O Pavel Vinogradov, o russo. Aqui, esqueci o nome dele, é da Romênia. Aqui o Babacita Frisch do Irã. E aqui é a Rosa Doran de Portugal. Isso. Então, esse teve um... Você tem o meu auditório cheio ou não? Tem, tem, tem sim. É isso que é uma coisa interessante, tem uma coisa interessante. Os fones de ouvido foram cedidos pelo consulado norte-americano, que apoiou também o evento, né? Foi, foi. O consulado norte-americano trouxe os fones de ouvido e tal. E eles trouxeram, se não me engano, foram 700 fones de ouvido, não foi isso? Foi, foi. Fomos 700. E o que aconteceu foi que tinha tanta gente que não foi suficiente. Tiveram pessoas que ficaram sem fone de ouvido. Ficaram sem fone de ouvido, é. Porque tinha mais de 700... Porque eu acho que teve que abrir a parte de cima do teatro, não foi isso, Avelino? Você pode falar melhor do que eu. Teve que abrir a parte de cima, porque... Ixi. Ah, tá. Mas foi fantástico, né? Foi. Foi sim. Esse, enquanto, foi fantástico. O anterior foi excelente também. Então. A vinda de Buzz Aldrin, em 2009, também foi excelente. Mas esse aí bateu todos, né? Até hoje, né? E olha aqui, Avelino. Aqui não estava cheio ainda, foi antes de começar. Você vê que eles estão aqui no auditório, tá vendo? Aham. É o Charles Dunk. E aqui o auditório lotado. É que depois teve a palestra do Charles Dunk na parte da tarde, né? É, ele está ministrando a palestra agora aqui, ó. É. Na abertura teve até mais gente. Agora... E foi uma coisa tão impressionante, tão impressionante esse evento, que várias pessoas quiseram saber onde que era Campos do Goitacazes, porque eles estavam achando que era São José dos Campos e São Paulo, porque falava Campos, né? Aí tem várias pessoas que me ligaram e falaram assim, mas o evento vai ser em São José dos Campos? Eu falei, não, é Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, né? As pessoas confundiam, porque parece que eles chamam de Campos lá em São Paulo também, né? E não falam São José dos Campos, eu acho. Porque várias pessoas me ligaram na época, né? E ficou lotado. Foi um dos maiores públicos que a gente já teve em um evento de astronomia. Eu acho que no país, né, Marcelo? É, você está falando em termos de peso. Você está falando em termos de peso de pessoas, de astronautas. Eu acho que não teve nenhum evento com tanto... Que eu saiba, né? Eu não posso dizer com certeza, mas eu tenho certeza que nos últimos anos não teve. Isso eu tenho certeza. Não sei se antes... A vinda do Bois Alden, que ele tinha vindo aqui lá atrás, foi na cidade do Centro-Oeste, eu acho. Sem muita repercussão. Ele foi no Maranhão, conhecia a base de Alcântara. Ah, foi isso, a base de Alcântara. Mas ele não deu palestra. E quando ele veio aqui, ele veio só a campus, né? Que você chamou ele. Ele veio a campus, né? E foi a primeira palestra que ele ministrou no Brasil. Foi nos 40 anos do voo, a celebração dos 40 anos do voo da missão Apolo 11. Apolo 11, é isso. Isso, isso. Agora, o que eu acho interessante... Aqui, Abelino, tem testemunho, claro, aqui. A Oksana, que está a Eva, ela falou que eu e Paulo Rodrigues Morteiro, de Barros Magalhães, eles estavam lá no teatro. Ah, que beleza, rapaz. Um abraço para o Oksana. Ah, então ela registrou isso. Porque realmente é fantástico, né? Que as pessoas saibam. Está me emocionando, sabe por quê? Eu não tenho essas fotos. A gente faz o evento e não liga muito depois, né? Que vai ver que podia ter e tal. Porque, assim, quando a gente faz, Marcelo, a gente faz, né? Sempre. Na Câmara também foi assim e tal. Mas a gente talvez não dê importância no sentido de divulgação como acontece depois. depois, eu vejo agora depois, né? Tem 10 anos. E eu falo, gente, é algo fantástico o que nós fizemos, Marcelo. Você, né? Principalmente, você que é o chefe, né? Ah, o Oksana está dizendo que foi fantástico. Muito bom, não é não? Estou vendo aqui. Agora, o problema é que na palestra dos russos, o cara que traduziu, você tem que prestar muita atenção para entender o português dele, né? É, porque foi o russo que traduziu, porque a gente não tinha ninguém que falasse russo. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Os russos, eles só falam em público em russo. E eles não falam inglês. É, poderia. Os monautas russos, eles se negaram a falar inglês. Eles sabem inglês, mas eles se negaram a falar inglês. Eles falaram o tempo todo em russo. E eu não sei nada de russo, então, aí, por sorte, veio um repórter, quem traduziu, foi o repórter que cobriu o evento para a Diário da Rússia. Ah, eu não sabia que tinha sido o repórter, não. É o repórter. Porque o próprio consul... Eu vou mostrar... Eu vou mostrar aqui quem é o repórter, eu aderindo aqui nessa foto aqui, quer ver? Aqui, o repórter é esse aqui, ó. É esse aqui que está de aluno. Esse rapaz, é, isso. Isso. Eu esqueci o nome dele, infelizmente, a gente depois tem que resgatar os nomes, né? Isso é importante, né? E aí tem uma coisa que, para mim, é uma coisa que eu gostaria de, em algum momento, a gente poder descobrir isso. Algumas crianças receberam a premiação por alguma atividade que elas realizaram. E hoje eu não me lembro qual foi essa atividade que a gente premiou elas, né? Não sei se foi um concurso, o que foi que elas participaram. E elas receberam das mãos dos astronautas, dos quatro astronautas. É. Naquele momento... É uma área marcante, né? É, naquele momento, eu acho que elas não tiveram noção do que aconteceu, né? Porque elas receberam das mãos... Eu quero saber quantos jovens no mundo receberam alguma homenagem de quatro astronautas de três nacionalidades diferentes, né? É, e de escola pública, né? De escola pública. Todas as escolas públicas da rede municipal, aqui. Aqui, olha. Olha aqui a foto dos estudantes. São cinco estudantes. São três... Não, quatro, sete... Oito estudantes. Nove. Nove estudantes. Ah, já sei o que foi. É o concurso cientista por um dia. Concurso da redação do cientista por um dia. E aqui tem uma pessoa que agora está fazendo doutorado. Doutorado. no Canadá. Ana Catarina. Que é membro do clube. Ela é bióloga e está fazendo doutorado no Canadá. Impressionante, né, rapaz? E ela estava aqui recebendo... E ela mora em Cabo Frio. Desculpe. Em São Pedro da Aldeia. Morava em São Pedro da Aldeia. Marcelo, você estava falando de altura. Agora que eu estou vendo. O pessoal não é baixo, como você também não é. Você vê a altura. aí a minha cabecinha ainda fica ali no alto. Os astronautas não são altos, não. Eu sei que há poucos anos que foi possível um astronauta com mais de 1,90m na Estação Espacial Internacional. Eu não tinha nave para levar antes, né? Agora, o Gabriel, o Hélio, o Robson, não sei o que vocês estão achando, que pode parecer chato, mas veja bem, isso aí é de uma importância fantástica para o Brasil, não é para Campos, né? por quê? Dificilmente vai ocorrer outro, Marcelo, entendeu? Assim, a não ser que a gente assumisse de novo à frente de alguma coisa, né? Para fazer uma boa parceria, né? E dificilmente vai se reunir esses astronautas, né? Russos, americanos, brasileiros, dificilmente vai, né? O Ponte, depois que foi ser ministro Bolsonaro, eu não convidaria mais, assim, só depois que ele sair do governo. Então, esse evento é algo fantástico. Eu tenho que ser honesto porque o Marcos Ponte ajudou muito a gente aqui, ele veio várias vezes aqui. Gente, não, não, não. Não, eu faço teatro, Marcelo, para aí também. Ah, que bom. Nós nos dá muito bem e ele ajudou muito. Contatos, né? Que ele colaborou com você. Isso é indiscutível, ele fazia isso com a maior graça, né? Ele atendia todo mundo, mais de uma vez e tal. Eu estou brincando, só estou falando porque, assim, como ministro, se a gente estivesse aqui, poderia, inclusive, fazer uma parceria, né? Não, para fazer um evento grande, vamos dizer, né? Eu acho. Porque ele tinha simpatia pelo evento, por você, pela organização também, né? Ele veio aqui em várias ocasiões, tinha a cápsula do tempo, ele também teve e tal. Então, mas isso dificilmente vai ocorrer. E crianças, jovens, que você conseguiu mandar a NASA, né? Inicialmente é muito difícil. Tinha até crianças do ProJovem, né? Daquele programa de cor infantil. Eu acho que isso é um registro, algo assim... Hoje a gente vê, assim, qual o valor que teve isso e que tem isso para a história do Brasil, não só de campos, né? Acho que a gente podia ter mais valor a ciência, né? Quer dizer, nesse sentido, né? Não a ciência pura de laboratório ou de pesquisa apenas, mas a divulgação da ciência, né? Que é o seu papel e que eu aprecio muito e admiro muito e sempre me coloco à disposição. Quando eu vejo essas fotos, que eu não tenho, que depois eu peço que você mande para mim, eu me emociono porque eu penso assim, gente, são os pretinhos da nossa periferia, a maioria que teve lá no aeroporto, que teve contato com eles em Guarulhos, né? Quando você fez lá no lançamento de foguete, quando teve no Trianon, quer dizer, visita a escolas, né? que muitos cientistas fizeram, né? Escola pública e tal. Então, isso para mim é fantástico. E nessa vez do Yuri Gagarin, assim, eu não paro de falar nisso nesses 10 anos, sinceramente. Eu só não tinha visto imagens e tal, mas eu não parava de falar, porque eu falava, como que o Brasil não fala em Yuri Gagarin, né? Você não vê isso na grande mídia, né? Não vê isso no geral. Não sei, mesmo depois da abertura política e tudo mais, ficou uma coisa mais ou menos apagada, com uma sombra, assim. Quando eu acho que a importância dos Estados Unidos ter enviado astronautas ao espaço é muito grande. mas o pioneirismo você tem que dar, você pode falar tudo depois de Darwin, mas você tem que ir lá no Darwin, entendeu? Quer dizer, eu não sei, eu acho que nós tínhamos que valorizar mais essas coisas, assim, que mexe com toda a humanidade, na verdade, né? Tem uma frase... Esse crédito, ele tem que ser dado independente de ideologia e de países, né? Isso, perfeito. Perfeito, perfeito. Tem uma frase, que ele diz, assim, não é com essas palavras, que a terra, quer dizer, é tão bonita, né? Ele olhando de cima, é claro, que deveria ser preservada, né? Assim, isso em 61. Nós só fomos falar em questões do meio ambiente, não quer dizer que o cara seja ambientalista, não estou dizendo isso, mas, pelo menos, foi a impressão que ele teve e passou. E nós só fomos discutir essa questão ambiental, pelo menos aqui no Brasil, no final da década de 70. Entendeu? Quer dizer, cuidado com a natureza, né? Eu tenho essa frase para a gente encerrar hoje a apresentação, com essa frase dele. Avelino, a frase que eu selecionei aqui para a gente encerrar hoje é justamente essa frase do Gagari. Tem ela completa aqui, gente, no final, daqui a pouquinho eu vou mostrar ela. Ah, coincidência, é bom, muito bom. Aquela aqui, ó. Orbitando a Terra na nave espacial, vi como o nosso planeta é bonito. devemos preservar e aumentar essa beleza e não destruí-la. Rapaz, é um gol de placa. Você não sabia que você ia colocar isso. Porque poucas pessoas se referem a isso, você sabe disso, né? Quando fala do voo e tudo mais, não fala isso aí que ele falou, então, assim, não repete, não reproduz. Isso é que eu acho importante, que eu acho que foi o Gabriel que falou agora. Quer dizer, não tem essa questão de nacionalidade, né? nem de ideologia, nem nada. A questão é o planeta, somos nós, né? Assim, sei lá, cuidando uns dos outros, que é difícil acontecer, né? Infelizmente, né? Ainda mais com esse crescimento do fascismo ultimamente. Mas, Marcelo, você está encerrando muito bem. Olha, eu posso dizer que participei, eu estava com medo, porque eu não entendo nada disso, né? Eu queria te ouvir mesmo, na verdade. eu acho que os companheiros aí também, no sentido, assim, que Marcelo é especialista nisso, né? E tem relações internacionais também, assim, que é algo fantástico. E, além de tudo, é um apaixonado, né? Pela astronomia. Então, eu vim mais mesmo, pensando, vou ouvir o Marcelo, porque, assim, pensei mesmo que você ia falar, mais ou menos, o que você falou e fiquei emocionado quando você mostra essas fotos de 2011, que, assim, realmente é fantástico. Eu peço, espero que você mande para mim, se você puder. Vou enviar, com certeza. Ou esse arquivo que você fez ou as fotos em separado. Eu vou enviar, pode deixar. Avelino, deixa eu abrir aqui para todo mundo agora participar, porque a gente está chegando no final do programa. Claro. Deixa eu só fazer uma mudança de posição aqui, para não... Claro. Para não, por causa da logo ali, para não atrapalhar vocês, porque o Robson, a logo fica certinha para ele ali. Então, Avelino, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. É uma grande honra ter a sua participação mais uma vez com a gente. e eu agradeço bastante todo o apoio, senão nada disso seria possível. Queria novamente agradecer também, porque sem apoio da prefeitura também não seria possível, então agradecer também a prefeita na época, a Rosinha Garantini, e todos que ajudaram a gente também, que colaboraram no momento. Avelino é o presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e acabou abraçando a astronomia também. Muito obrigado, Avelino. A astronomia é a divulgação científica, que ele viu que era tão importante que é uma porta de entrada para as pessoas na astronomia e a ciência. Então, a gente não pode... E hoje eu participo de um projeto que junta arte com astronomia. E você já fazia isso naquela época. Isso é o que se faz de vanguarda na Europa hoje, buscar associar arte com ciência. A gente tem mais uma mensagem aqui do Paulo Rodrigo, dando parabéns pelo excelente programa de hoje. Então, muito obrigado, Avelino. E agora, como a gente sempre faz, a gente está encerrando o programa, a gente deixa um tempinho para cada um fazer um comentário final e se puder deixar uma mensagem para as novas gerações. Então, como você é o convidado, Avelino, a gente vai deixar para você encerrar hoje o programa. Então, sempre o convidado é quem encerra. É o mais velho. É porque é o mais velho. A Oksana também, que está a Eva. Obrigada pela linda apresentação. Então, Robson, eu vou primeiro passar pelo pessoal do clube e aí você faz o comentário final do programa. Combinado, Avelino? Pode ser? Tá bom. Robson. Primeiro, agradecer a participação de todos que nos acompanharam até aqui na celebração de 60 anos do primeiro homem no espaço, o Iro Gagari. A participação do professor Avelino Ferreira, que eu recebi esses comentários de todos, a participação de todos na parte de história. E agora, vocês, na próxima semana, espero que todos estejam bem e seguros. Boa noite a todos. Antes de ele falar, é só lembrar que hoje é 12 de abril de 2021. A gente está fazendo esse programa em comemoração de 60 anos do Vôlei da Gagari no dia 12 de abril de 1961. E essa semana tem o Encontro Internacional de Astronomia, o 13º. Vocês viram a imagem do quinto encontro, né? Agora, a gente vai ter o 13º essa semana com a participação de astronauta, com o ator da série Star Trek. Então, de vários, vai ser um evento online. Hélio, eu gostaria de agradecer a apresentação de vocês. Foi até interessante relembrar lá naquele encontro em 2011, acho que foi no momento que eu estava começando com o curso de astronomia. E, ali, eu consegui bastante inspiração, poder continuar nessa área. E estou ansioso para o próximo encontro de astronomia, o 13º, que será na semana que vem. Espero, aguarda vocês lá. O Gabriel? Eu queria agradecer a participação de todos, o nosso convidado, o Avelino, prazer em conhecer o... e que essa divulgação do clube aí possa continuar servindo para informar e motivar as novas gerações aí para o desenvolvimento do país, da tecnologia, enfim, para a gente construir um Brasil melhor. Convidar a todos para o 13º encontro de astronomia astronáutica, que vai ser promovido pelo clube de 16 a 18 agora de abril, é um evento gratuito e tem convidados maravilhosos aí internacionais do Brasil também e todos aproveitem essa oportunidade aí porque é uma coisa única, inclusive, acho que até no mundo, né? É um evento internacional e promovido aqui na cidade de Campos do Goitacaz. Então, convido a todos aí, obrigado e boa noite. Avenilo, o palco agora é seu, não é? Não, é, fico muito honrado e lisonjado, assim, porque, na verdade, não esperava, até, até, não sei se eu mandei um recadinho para você, falando assim, bom, o que eu vou fazer nesse encontro, né? Quer dizer, eu vim para te ouvir, aos companheiros também, mas, não sabia também como seria, você não explicou nada e tal, e achei, assim, de uma importância enorme, é, a despeito de eu estar com o pé na cova, ainda me emociono com essas coisas, porque, eu valorizo muito, Marcelo, sempre, você sabe, a questão das artes, né, agora você falou que a Europa está fazendo, e você também está fazendo aqui, e da ciência, porque, porque a ciência pura, ela é muito, ela é muito objetiva, né, muito seca, e a arte é onde você viaja, quer dizer, se no caso da astronomia você viaja, de fato, concretamente, né, no caso da arte, você viaja, porque você lida com o subjetivo, a partir dos seus sentimentos, né, e etc, embora também tenha técnica e etc, então, eu acho que o, o seu trabalho em campos, é, é algo assim, mudou completamente o modo de pensar de muita gente, eu falei no início que confundia-se astronomia com astrologia, acho que, o encontro como esse, com o Mastropapo, desde hoje, como aquela menina falou aí, é fantástico, é mesmo, como falaram aí os colegas e agora o Gabriel, quer dizer, a importância desse registro e da divulgação da, dessa parte da ciência, quer dizer, que pra mim é a entrada, né, na, na, pra ciência, para o conhecimento e tal, deveria ser pela astronomia, porque gera curiosidade, né, dá mais prazer, eu espero que a gente, que vocês, né, o Clube de Astronomia Lewis Cross, continue, é, e, continue nesse sentido, não só dos encontros, mas, agora, virtuais, fazendo mais papos desse, com, com assuntos outros, né, que não seja apenas uma homenagem hiper merecida do Gagarin, mas de outros, que até do próprio clube tem realizado ao longo dos anos. Eu quero parabenizar o Marcelo, ao próprio Clube de Astronomia Lewis Cruz, que eu tenho um respeito e um carinho enorme, porque trouxe para a minha cidade, que eu amo, eu amo a minha cidade, algo inimaginável antes do clube, antes de você chegar aqui em campus. Inclusive, muita gente até acha que você é campista, porque o que você faz por campus, nós deveríamos ter aqui um planetário, tudo que eu sonhei, que nós sonhamos, que não foi possível concretizar. Eu espero que essa luta nos leve a essa concretização num futuro próximo. E de parabéns, você e o Clube de Astronomia Lewis Cruz. É isso. Muito obrigado por ter participado, por ter sido convidado. Seu ponto é desligado. É, o microfone muda. Eu estou acordando aqui, mas aí aparece algum ruído aqui, eu tenho que desligar. Então, eu que agradeço, agradeço a todo mundo que participou aqui do programa, acompanhou com a gente, fez os comentários. Então, muito obrigado e espero que a gente esteja junto para celebrar os 70 anos, 80, 90 do Gagari, que também vai ser o máximo que a gente está vivendo mais. Eu não sei se chego lá, não. Então, gente, boa noite, um abraço. Tá, boa noite. Foi um prazer, hein? Prazer enorme. Robson, Gabriel, Elin, um abraço, hein? Um abraço. Um abraço. Boa noite, gente. Tchau, pode desligar. Boa noite. Tchau.